Esta é mais uma iniciativa para sinalarmos o dia da freguesia de Gatim. Este é o momento em que nós criamos mais uma interação desta feita com a PSP de Espinho. Pretendemos aqui, no fundo, que a comunidade escolar se aproxime das forças de segurança e que percam o receio e o medo e que tenham o respeito pela PSP e a vejam como um elemento realmente de segurança e que podem acreditar. Marcamos assim com a comunidade escolar este dia da freguesia de Gatim. Nós fomos convidados pela junta de freguesia para o dia de Gatim e então, de acordo com as nossas possibilidades, trouxemos aqui à escola as viaturas da Escola Segura, do programa Escola Segura, para interagir com as crianças para que elas pudessem ver como é que são os carros e também para dar alguns conselhos sobre segurança rodoviária e sobre a forma como devem lidar com as pessoas que não conhecem. Nós fazemos regularmente interação com as escolas, apresentamos o programa e as ações que estão programadas para dar conselhos às crianças. Legenda Adriana Zanotto